Faça sua apresentação do CTG Tarumã, 18ª Região Tradicionalista, Isadora Carvalho Mota. Boa tarde a todos. Interpreto Falta um Pássaro no Sul. As auroras da querência Nunca mais serão iguais Solução uma dor intensa Nos acordes dos cardeais Já não canta como outrora Os sabianos laranjais Nenhum pássaro agora Gargareja os seus cristais Já não faz mais algasarras A gralha azul pela serra A silêncio de cigarras E de canários da terra Talvez por isso esta dor Neste silêncio de ausência Falta um pássaro canto Nas auroras da querência A desencanto no canto Solitário no tarrão A calhandra por quebranto Não cantou nesta manhã No salgueiro a rua chora O bem te vi, não te viu mais O dia nasce lá fora Sem quero, quero e pardais O vento aflito persiste Em tecer nuvens no azul E a pampa despertar triste Falta um pássaro no sul Talvez por isso esta dor Neste silêncio de ausência Falta um pássaro canto Falta um pássaro canto Nas auroras da querência Talvez por isso esta dor Neste silêncio de ausência Falta um pássaro canto Nas auroras da querência Falta um pássaro canto Muito obrigada Dugan, Vaquianos da Cultura, 14ª Região Tradicionalista Kézia Giovanna Kersch De Mateus Neves da Fontoura A Mentira A Mentira Amarga o tom da saudade Desce o poncho do desgosto Faz deserto a terra fértil Apaga o riso do rosto Não há donos de verdades Nem padrões Pra tudo certo Não há quem faça mentira Ser verdade por decreto Quando se quebra a confiança Alcança Não há quem junte os pedaços Não se remeta a amizades Nem amores Feito um laço A mentira A mentira não precisa De palavras pra sangra Não há mentira mais triste Que a falsidade do olhar Que a falsidade do olhar Abraço dissimulado Beijo morno Sem sabor Fere tanto quanto fere Eu te amo Eu te amo Sem amor Não há donos de verdades Nem padrões Pra tudo certo Não há quem faça mentira Ser verdade por decreto Quando se quebra a confiança Não há quem junte os pedaços Não se remeta a amizades Nem amores feitos Não tem medo No coração A mentira não precisa De palavras pra sangra Não há mentira mais triste Que a falsidade do olhar Abraço dissimulado Beijo morno, sem sabor Fere tanto quanto fere Eu te amo, sem amor Abraço dissimulado Beijo morno, sem sabor Fere tanto quanto fere Eu te amo, sem amor Obrigada Para que faça a sua apresentação do CTG Do CTG Estirpe Gaúcha, 11ª Região Tradicionalista, Caroline Centena Interpreto de Anderson Barros de Oliveira, Marias da Penha O fogo que entrou em sua carne Hoje ainda arde em seu caminhar Nos braços da dor que lhe chama Acendeu na chama Um clamor por lutar Mas hoje escrito está O homem que pecar contra a mulher Em sua lei será julgado Pagará o pecado pelo crime que cometer Em um mundo de Eloás Isabelas Crucificadas na covardia Por elas Por elas Outras Marias Ainda ando de vencer O mundo é um tiro nas costas Cartas postas Na dor Na dor É o fogo de um amor Sem braças É um voo Sem asas Da pobre menina Eu tenho comigo Esta mágoa Que mareja águas Quando a dor quiser Que o mundo precisa Marias Ante a dor Vazia na voz De mulher Mulher brasileira Levante a bandeira Por um mundo novo De paz, liberdade e amor Marias da Penha Vencendo as barreiras Marias da vida Marias guerreiras Na dor De tantas Marias O mundo é um tiro nas costas Cartas postas Na dor É o fogo de um amor Sem brasas É um voo Sem asas Da pobre menina Eu tenho comigo Esta mágoa Que mareja águas Quando a dor quiser Que o mundo precisa Marias Ante a dor Vazia na voz De mulher Mulher Brasileira Levante a bandeira Por um mundo novo De paz, liberdade e amor Marias da penha Marias da penha Vencendo as barreiras Marias da vida Marias guerreiras Na dor De tantas Marias Marias Brisa fria de abril Que traz o outono Me leva a ter sonhos De primavera E eu não consigo suportar A espera de outra vez Te abraçar Velar-te o sono Essa ausência de ti É o meu castigo E no olhar vazio A dor da tua falta E o anjo menestrel Canto em voz alta Que eu só sei dormir Se for contigo Quando o dia chegar Chegar para te vou guardar Meu abraço mais terno Um coração maduro Um coração maduro E um anjo seguro Agora que a paixão da juventude se abranda Pela brisa Quando eu te parecer Menos amante Quero ainda ser O teu melhor amigo Quando o dia chegar Para te vou guardar Para te vou guardar Para o rigor do inverno Para o rigor do inverno Para o rigor do inverno O inverno O inverno Muito obrigado Para que faça Para que faça a sua apresentação Do CTG Sinuelo da Liberdade Quinta região tradicionalista Mariana Borba Quevedo de Freitas Interpreto de Matheus Leal Alma de Joá Florido Forzita branca do campo Que pelou na madrugada Pra enfeitar a manhã Anitta Ao clarear Desabrochava Qual a saudade de alguém Que volta por quase nada Por quase nada O tudo é cima do céu E vejo o teu jeito pleno Parece que abre os braços Põe um palado e sereno Soma a essência do pasto Pra arreglar um cheiro bueno Um cheiro bueno Bueno Traz o aroma veraneiro Sempre que ao vento te atiras És pequena e traiçoeira Encantado a quem temerá Tipo do encanto bandido Que dá algo e depois tira E depois tira Me julgaste ao tentar Decolher simples florcita Como pode a flor mais linda Ter silhueta tão maldita Mas o espinho te condena A viver sempre sólida Sempre sólida Parece aquela que um dia Achou meu olhar perdido Floreou e assim sem pena Na investida negua estribu Talvez tenha essa guaiá Alma de joa florido Joa florido Traz o aroma veraneiro Sempre que ao vento te atiras És pequena e traiçoeira Encantado a quem temerá Tipo do encanto bandido Que dá algo e depois tira E depois tira E depois tira Alma de joa florido Alma de joa florido Alma de joa florido Muito obrigada Para que faça a sua apresentação Do CTG Acácia Negra 15ª Região Tradicionalista Daniela Machado Coque Boa tarde a todos Interpreto de Guilherme Castilhos Lucas Ferreira e Diego Miller Partindo Um, dois, três, quatro Não é minha sina Se eu ficar, talvez me perca No tanto que ele destina Talvez olhar sensitivo Quem sabe só tentativa Mas preciso destes ventos Para o mar seguir bem viva Eu parte, segui, luzeiros, tomes negros Duas estrelas Duas estrelas Onde o meu corpo bem sabe do porquê Tanto revelas Que um dia apontei partida Tendo motivos Tendo motivos pra estrada Mas se eu pagar toda pena O tempo assenta a morada Eu parte, segui, segui, minha alma O que o interior lhe pede Se eu ficar, toda minha prece Antes a escuridão se perde Se eu ficar, toda minha prece Antes a escuridão se perde Eu parti, estou chegando O meu verso chegou Antes Que assobrei fronte os ventos Para encontrar-te distante Parto uma vez só na vida Explicando a quem me ouvi Depois de estar ao teu lado Não há mais por que partir Eu parte, segui, luzeiros, tomes negros Duas estrelas Onde o meu corpo bem sabe do porquê Tanto revelas Que um dia apontei partida Tendo motivos pra estrada Mas se eu pagar toda pena O tempo assenta a morada Eu parti, segui, minha alma O que o interior lhe pede Se eu ficar, toda minha prece Antes a escuridão se perde Se eu ficar, toda minha prece Antes a escuridão se perde Eu parti Eu parti Eu parti Eu parti 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 Muito obrigada Para que faça a sua apresentação Do DTG Noel Guarani 13ª Região Tradicionalista Clara Herde Piveta Boa tarde Interpreto de Juliano Santos e Kaique Melo Picumã Um, dois, três, quatro Te Ε estou aqui Adieu Onde Acabo Matirez Antes da encuridão Já fora capão de mato E sombra buena pra o gado Um palco de som e vida Pra algum saber Afinado Já foi moirão de porteira De frente pra o corredor A donde cruzavam as tropas E os sonhos do domador Por ser de campo persistir E não deixar o galpão Apesar de um fogo grande vir queimar seu coração A vida é um ciclo eterno E um dia cobra-se o preço E até mesmo por o cerno Em seu fim E recomeço O cerno O cerno O cerno Eu mesmo recomecei No dia em que vim embora Ao descobrir que a riqueza Estava toda aqui fora Hoje vivo em condado Em meu rancho, teu amor E te encontro transmutado Em forma de pico-mão Entre caibros e tesouras Tisnando a velha chaleira Encardiste minha palma e a alma Pra vida inteira Talvez um dia compreenda Tua China, pico-mão De repintar a querência E os sonhos do amanhã Talvez um dia compreenda Tua China, pico-mão De repintar a querência E os sonhos do amanhã Tua China, pico-mão Muito obrigada Para que faça a sua apresentação Do CTG A Daga Velha Oliveira Tadeu Da 18ª Região Tradicionalista Maria Eduarda Palmeira Gama Boa tarde a todos Interpreto De Felipe Goulart E Henrique Fernandes Por ser Lágrima, assim sou Um, dois, três, quatro Nasço da sangra mais rasa Broto do poço mais fundo E me extravaso E me extravaso pro mundo Em forma de chuva calma Me batizaram de lágrima E assim sou sem lamentos Pois vivo no sentimento Nas profundezas da alma Quantas vezes serpenteio Feito água em corredeira No choro Sua cachoeira Desabando em mar Por lágrima Por lágrimas somos receios Das temporonas quietudes Onde os olhos dois açudes Se transbordam quando cheios Quando um filho vai embora Oh, quando ele vem voltando Me manifesta esta hora Num rosto lacrimejando Sou lágrima Canção de esporas E sigo a vida Esporiando Sou sentimento que aflora Num par de olhos chorando Sou frio de águas salinas Que também nas alegrias Pois em taipas agonias Encerando as retinas Sou enchente cristalina Que se derrama nas cores Quando se vão os amores Que a dor do adeus determina Não mato as sedes do corpo Rego as feridas da alma Guardo os silêncios Que acabam As feições de algum rosto E o sal que trago no gosto Em resígnios de cura Tem um guentos de ternura Pra amenizar os desgostos Quando um filho vai embora Ou quando ele vem voltando Me manifesta esta hora Num rosto lacrimejando Sou lágrima Canção de esporas E sigo a vida Esporiando Sou sentimento que aflora Num par de olhos chorando Sou o sentimento que aflora Num par de olhos chorando Muitíssima grácia Para que faça a sua apresentação Do CTG Taquaruçu Sétima região tradicionalista Bianca Berton Largo Boa tarde a todos Interpreto de Maurício Barcelos Não quero viver esse adeus Vivo nas varandas mornas Dessa casa grande Uma saudade a me encontrar silente Um verso triste A falar por si Que vive das lembranças Tantas que guardo comigo E tantas vezes me servem de abrigo Quando me perco a esperar por ti Se canto todos meus abeços Nessas linhas tortas É porque a vida me fechou as portas E da janela não se vê o sol Se tenho em me fazer posteiro Nestes desalentos É na ilusão de dissipar tormentos Então rever as brasas Então rever as brasas do arrebol A vida perde o tido Meus olhos pedem os teus Se os rumos apartam destinos Não quero viver esse adeus Não quero viver esse adeus Faz tempo que te busco em vão Em cada verso meu Meu coração é um versês da fio Pedindo rimas ao olhar pro céu Se chora a voz de um abandonho Por essas noites longas É que me vejo só por entre as sombras E a saudade me dispõe Seu véu Carece no teu jeito lindo De manhã serena A minha vida que restou pequena E esse rancho que ficou vazio Tomate uma vontade louca De sentir teu gosto Pra que o sorriso rebrote no rosto De quem se vê com o coração De quem se vê com o coração no estímulo A vida perde o tido Meus olhos pedem os teus Se os rumos apartam destinos Não quero viver esse adeus 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 Para que faça a sua apresentação Do CTG Vaquianos da Fronteira Quarta Região Tradicionalista Mariana dos Santos Roan De Pedro Flores, a casa dos meus avós A casa dos meus avós era um berço Que embalava netos, anjos e esperanças Eu também no pátio dela fui criança E até hoje eu revivo a minha infância Das pescarias caçadas com meu avô Que me ensinou a pegar isca e tirar forquilha Da sombra grande do umbu que ele plantou Amansei potros com minhas cordas de embira Só quem viveu o que eu vivi sabe que arde Uma saudade da casa e dos avós Que foram cerne de Angico queimando lento No frio do tempo Guardando calor pra nós Café passado, a família reunida E um dos primos arranhando um violão Canções antigas acordavam as varandas E algum petiço delgaçando no galpão Porque o tempo faz o moço ficar velho Porque o tempo faz o velho ir embora Quiser um dia retornar naquela estrada E achar pegada E achar pegadas da minha gente lá de fora Só quem viveu o que eu vivi sabe que arde Uma saudade da casa e dos avós Que foram cerne de Angico que foram cerne de Angico queimando lento No frio do tempo No frio do tempo Guardando calor pra nós Só quem viveu o que eu vivi Só quem viveu o que eu vivi sabe que arde Uma saudade de Angico que foi cerne de Angico que foi cerne de Angico queimando lento Porque o tempo faz o velho ir embora Muito obrigada Para que faça a sua apresentação do CTG Sentinela da Querência 19ª Região Tradicionalista Manuela Portela De Sérgio Carvalho Pereira e Juliano Gomes O perfume do teu poncho Não amanhece lá fora Foi gelada a madrugada No silêncio desta geada Não cabe o som da tua espora Foi pouca tua demora Mas a minha noite te viu O poncho que me cobriu Te faço falta campo fora Por onde andaras agora Por esse mundo de frio Vejo o poncho que me abriga E descubro por onde tu andas Pelo cheiro das pitangas Numa ponta deste enga Numa canhada florida Numa canhada florida Pelo aroma da manhã Anda agarrado na lã O perfume da tua vida Numa canhada florida Numa canhada florida Numa canhada florida Suor de Anquipaleta Onde o poncho vem armado Trazado Trazado, mas se banhado De marcelo e de alegria Cheira mel De camotinho Cheira mel Ando cercado Onde cruzas Onde cruzas, meu amado Teu poncho fala pra mim Tem frescor de eucalito Pelo amor de fogão Vou morrer fogão tropeiro Fumaça, brase, palheiro Eu aceito um rancheto Mas que mundo tão bonito O teu poncho me reserva No aroma da tua erva Tão tempo tão infinito Quando evares teu poncho Jamais andará solito Depois do frio e da jada Ainda vem chuva e tormenta Sem poncho ninguém aguenta No fundo das invernadas Volta só na madrugada Pra buscar o teu calor Léguas vem mais que uma flor Na baeta perfumada No fio da lã entranhada O cheiro do nosso amor No fio da lã entranhada O cheiro do nosso amor No fio da lã entranhada Muito obrigada Para que faça a sua apresentação Do CTG Os Galdérios Quinta região tradicionalista Júlia Ferreira Quilhann Boa tarde a todos Interpreto de Carlos Omar Vilela Gomes E Newton Júnior Nem que seja por um dia O que foi AMD Ao reviver esta rua De histórias bem contadas Trago a saudade mais nua Despida nestas estradas Um pedaço do meu mundo Vem comigo na bagagem Saudade que fere fundo Judiou durante a viagem Meus olhos são labaredas Jorrando um fogo feroz Buscando a sede das sedas De um mundo feito por nós Os horizontes são lerdos Pra os raios do meu olhar E o que há de bom nas veredas Meus sonhos vão alcançar Um dia o tempo retorna Nem que seja por um dia Há um lugar que o tempo adorna Como paixão e poesia A rua da minha infância A minha terra natal Onde floresce a esperança Plantada lá no quintal Tenho carros das jornadas Cicatrizes, cicatrizes, viração Pois ainda existe um castelo Nesta rua pequenina O mais gigante O mais gigante O mais belo E o que melhor me destina Um castelo de coragem Que me faz ir, mas voltar Mostrando que a melhor viagem É a de retorno pra lá Um dia o tempo retorna Nem que seja por um dia Há um lugar que o tempo adorna Como paixão e poesia A rua da minha infância A minha terra natal Onde floresce a esperança Plantada lá no quintal Onde floresce a esperança Plantada lá no quintal Muito obrigada